E aí galera, beleza? Seu celular é aquele celular fraco Que chega a passar vergonha quando seus amigos Fala, e aí cara, pode jogar um PUBG Pode jogar um Free Fire Se fala que não pode jogar porque seu celular não roda Seu celular é antigo Então pensando nisso, resolvi estar trazendo Para vocês um método aí Que vai rodar o Free Fire ou o PUBG Ou qualquer jogo que esteja da mesma Categoria gráfica No seu celular e fraquinho, fraquinho, fraquinho Com apenas 1 GB de RAM Isso é prova que eu estou utilizando aqui O meu LG Q6, o celular lixo Eu não recomendo esse celular para ninguém Então comenta aí no vídeo Qual é o modelo do teu celular e vamos lá Então galera, vamos lá Vamos configurar o nosso aparelho Para poder estar rodando Free Fire ou até PUBG Ou aquele game aí na mesma categoria Valeu? Assiste o vídeo por completo Não pula o vídeo, não vai saindo logo na frente Baixando o aplicativo Fazendo as configurações na Doge Para depois você pegar e não comentar Dizer que Ah, eu fiz e não deu certo Você fez e não deu certo Porque você não fez Você não assistiu o vídeo por completo Então assiste o vídeo por completo Para você poder entender Como é que funciona Não vou fazer nem corte no vídeo Para você ver que realmente funciona Esse meu celular aqui É o LG Q6 de 1 GB de armazenamento E está um celular muito lixo mesmo Esse celular aqui é um lixo Eu não recomendo ele para ninguém Então vamos lá Você primeiramente vai vir aqui em configuração Vai vir até a última opção Se caso a opção desenvolvedor não estiver ativado Você vai vir aqui em sobre o telefone E vai clicar 7 vezes Até ativar essa opção de cima Aqui na opção de cima Você vai acessar ela E aqui você vai descer Procurando 3 opções Que são essas aqui Escala de transição Tem 3 escalas de transição Você vai pegar todas as 3 A sua vai estar 1X Você vai vir em uma E vai ativar para 0.5X Na segunda opção também 0.5X E na terceira 0.5X Feito isso Vai estar tudo assim Com a configuração de 0.5X Você vai descer aqui E logo abaixo Vai ter o nome assim Forçar renderização GPU Você vai e ativa Depois eu vou explicar lá mais para frente Porque você tem que ativar essa opção aqui Feito isso Você agora vai voltar E vai abrir o aplicativo Que eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo Para você baixar Baixa esse aplicativo Dá todas as permissões a ele E aí você vai abrir o aplicativo Feito isso No caso o meu aqui Ele já está inserido Que é o Free Fire No caso do seu não vai estar Você vai vir aqui Onde adicionar O app vai disponibilizar Todos os apps Você vai achar o Free Fire aqui E vai marcar ele No meu caso aqui O meu Free Fire já está marcado Então eu vou voltar E aqui agora Você vai vir aqui Onde Free Fire Clicar em abrir Você vai perceber Que aqui em cima O app vai dar aquele boot Que vai estar ativando aquela opção lá De utilizar o GPU Aquele software de GPU Que igualmente o GPU De uma placa de vídeo Para quem não sabe GPU é uma placa gráfica Que tem um PC No caso do celular Ele não tem Então ele ativa um software Que processa como se fosse uma GPU Valeu? Então aqui Free Fire Você vai vir Clicar em Free Fire Olha só Começou aqui sim Ou já E o jogo vai iniciar Vamos aguardar Sem corte Vamos lá Olha só Free Fire aí rodando Para quem não sabe Que celular é esse aqui Novamente LG Q6 Cara 16GB É um lixo Esse celular aqui Tem 1GB de memória RAM Trava tudo Se você quer comprar um celular Não compra isso aqui não Só tem boniteza Valeu? E comenta aí No vídeo Qual é o seu modelo Do teu celular Comenta aí Ah meu celular é um LG Meu celular é um Moto G G6 Comenta aí na descrição Que eu vou estar deixando Coraçãozinho Nos comentários de todo mundo E vou estar respondendo Todo mundo aí Viu? Valeu? Então vamos lá Olha só Iniciar o jogo Vamos iniciar aqui O jogo Free Fire Vamos aqui começar Ok Vai rodar de boa mesmo Se você fizer Que nem eu estou falando Aqui Você vai Rodar de boa Valeu? Vou estar trazendo Outro vídeo também Sobre como você pode estar Configurando Free Fire Até PUBG Para rodar também liso Se esse vídeo aqui Atingir 500 likes Eu vou pegar E vou trazer Esse outro método Que é melhor Do que esse Valeu? Então vamos lá Olha só Tá rodando De boa Sem lag Me diz aí Cadê o lag Sem lag Cara Sensacional O aplicativo Esse vídeo Merece o seu like Deixa o like No vídeo aí Comenta qual é o modelo Do teu celular E fica com Deus Só diversão agora Galera Eu vou aqui Agora matar fome Valeu? Fui Tchau